Música Bem-vindos ao laboratório de número 7 do curso de métodos inferenciais em pesquisas legislativas. Neste laboratório, construiremos um modelo de regressão múltipla a partir da base de dados Prestige e apresentaremos o passo a passo da escolha dos preditores. A base Prestige está dentro deste pacote CAR. Eu vou carregar o pacote e vou carregar a base. Ok? Vejam que ela aparece aqui para mim. Se eu clicar mais uma vez, ela aparece aqui como uma tabela. Bom, para fazer uma análise, eu preciso conhecer muito bem o conjunto de dados que eu vou estudar. Então, o primeiro desafio consiste em conhecer a minha base de dados. E olha o que eu fiz. Eu executei essa interrogação e o nome da base, Prestige. O que é que ela contém? Vamos olhar em conjunto. Então, essa base Prestige, ela traz as ocupações, as profissões no Canadá de prestígio. Ou melhor, das diversas profissões do Canadá, quais tem mais ou menos prestígio? O dicionário de dados já me diz aqui que eu tenho 102 linhas e 6 colunas, ou seja, 6 variáveis. 102 observações e 6 registros, 6 variáveis. E o que são essas observações? São as ocupações, as profissões lá no Canadá. Ok? Bom, vamos entender então um pouco cada uma das variáveis dentro da base. Tem uma variável chamada Education, que é a média educacional dos titulares das profissões. Isso é dado em anos. Veja que em 1971, tá pessoal? Essa base é de 1971. E em câmeras, salário, né? É o salário médio desses titulares em dólares também, naquele mesmo ano. Women, que é a percentagem de titulares das profissões que são mulheres. Prestige, né? Que é o prestígio. Existe lá um indicador, Pinal Porter, Prestige Score, né? Uma nota, é um método que eles utilizam no censo canadense, que dá uma nota de prestígio para aquela ocupação. A partir de uma pesquisa social que foi conduzida em 1960. O censo é um código interno lá do sistema canadense, para identificar as observações, não vai interessar muito. E o tipo, tipo da ocupação, né? Que é uma variável, fator, fatorial, categórica, com três níveis. O primeiro é blue collar, os colarinhos azuis. A segunda seria os prof, profissionais, gerentes, técnicos, enfim. E os white collar, que é os colarinhos brancos, que não é exatamente a definição de colarinho branco que a gente tem no Brasil, mas é parecido, ok? Então, eu tenho uma base de profissões, com um determinado indicador de prestígio, e outras variáveis, possivelmente associadas a esse prestígio. Gente, entender os dados e começar a identificar os fenômenos. O que pode explicar o quê? Sempre tem mais de uma possibilidade, tá, pessoal? Vou dar a seguinte proposta. Poderíamos trabalhar com o prestígio como sendo a variável dependente, explicada pela educação, pelo salário, pelo percentual de mulheres, pelo tipo da profissão? Bom, então, gente, olha, primeira coisa, né? Conhecer a base de dados. Interrogação, o nome da base de dados, ele me traz aqui o dicionário de dados e as explicações sobre aquela base. Não só conhecer a definição das variáveis, mas também como são os dados ali dentro. Então, eu posso abrir esse conjunto de dados aqui. E agora que eu li as variáveis, eu já consigo entender um pouco. Veja que ele diz, cada observação é uma ocupação. Então, veja que a ocupação veio como nome da linha. O nome da linha traz a ocupação. Aqui são administradores de governo, administradores geral, contadores, químicos, físicos, biólogos, etc, etc, etc. Certo? Engenheiros civis. Se eu fosse olhar esses caras aqui, arquitetos, 15.4 da variável educação. Lembra que educação é uma média em anos. Então, você veja que, em média, os arquitetos têm 15,44 anos de atividade em salas de aula, de todos os níveis, desde o primário até a graduação, pós-graduação e assim por diante. Aqui já me mostra o salário. Salário médio. Qual é o percentual de mulheres nesses administradores na área de governo? Aqui, 11%. Qual é o prestígio? Ah, é 68,8. O que isso significa? Bom, também não sei, né, gente? Mas, pressupõe-se que quanto maior o indicador, né, maior o prestígio daquela profissão nesse contexto da pesquisa que foi realizada. Censo. Censo, gente, é o código, é a ocupação. Isso não deve me dizer muita coisa. É um código interno para controle. E aqui o tipo da profissão. Essa daqui, ó, você veja que administradores na área de governo foi definido como prof. E nós vimos que profs são profissionais, gerentes, gestores, técnicos e assim por diante. Ok? Então eu posso usar o meu ponto de interrogação para que as definições apareçam. Posso usar a função view, que me abre isso como uma tabela aqui no R. Posso usar a função summary. O que a summary faz? Vamos ver? Olha lá, ela me dá exatamente isso. um resumo, né, uma síntese do que eu tenho nessa base. Olhando para a summary e também olhando para o meu lado direito aqui, gente, eu poderia ter aberto nessa região aqui, ó. Eu poderia ter aberto a base de dados, ou pelo menos o conteúdo dela, e veria que todas aquelas variáveis estão lá. E como é que o R, ao ler essa base, como é que ele identificou as variáveis. Então, education é numérica, salário é inteira, women é um percentual numérico, prestígio é numérico, censo é um inteiro numérico, e tipo é um fator de três níveis. E ele me diz os níveis, né, BC, blue collar, os colarinhos azuis, os profissionais e os colarinhos brancos. Ok? A função summary também me permite ver essas estatísticas, por exemplo, education não é numérica? É. Se é numérica, ele me traz o quê? Ele me traz essas medidas de tendência central, as medidas de dispersão. Então, vejam, me trouxe o valor mínimo e o máximo, a média, a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil. Então, vejam que em média, se eu considerar todas as profissões, em média, eles têm dez anos de educação, sala de aula. Se eu pegar todas as profissões, em média, o salário é de 6.798 dólares. O percentual de mulheres, olhando todas as profissões, em média, 28%. Vejam, já estou conhecendo a minha base, estou me apropriando da minha base, começo a identificar coisas e nesse estudo, começam a vir algumas percepções, algumas ideias, algumas perguntas para serem respondidas. Ok? Bom, e quando a variável é do tipo categórica, que é essa daqui, type. Então, o que ele fez? Ele simplesmente registra as frequências, ele conta. Ele diz, dos seus 102 registros ou observações, 44 são do tipo blue color, 31 prof, 23 white color e 4 nas não informados. Legal! Estamos conhecendo nossa base de dados. Bom, como eu quero fazer algumas manipulações na base, eu não vou alterar a base original do R, então, eu simplesmente vou pegar essa aqui, que é a base original, que está carregada nesse pacote, e jogar numa variável outra. Fabiano, não é a mesma variável? Não, né, gente? Lembra que o R é sensível a maiúscula e minúscula, então, a base original do pacote é prestige com P maiúsculo. E eu estou jogando num prestige com P minúsculo, o qual eu passo a utilizar agora para bagunçar, testar, mudar e se quiser voltar atrás, então, eu, de novo, pego a base original e está tudo certo. Uma outra função para exploração da minha base é essa função STR. Então, ela me retorna. Me retorna, basicamente, essa mesma informação que está aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, faz parte desse entendimento dos dados algumas identificações. Primeiro, existem valores não informados, não disponíveis? Olha, gente, quando eu executo essa função ISNA dentro de uma base cheia de variáveis, ele vai olhar em cada variável se aquela determinada célula é nula, está disponível ou não está disponível. Olha o que que ele me retorna. Ele me retorna um monte de variáveis valores lógicas. Lembram que valores lógicos também podem ser associados a zero e um. Um, true, false, zero. Então, se podem estar associados a zero e um e é assim que o R trata internamente, ora, pessoal, se eu somar essas colunas, o nota variable vai aparecer como true, não está disponível. Então, ele vai somar um, vai somar um, zero, um monte de um e zero, um monte de um e zero. significa que se aparecer nesta soma das colunas algo maior do que zero, eu tenho células não informadas dentro do meu, da minha base de dados. Então, vamos executar isso aqui. E olha o que ele me disse. Olha, você não tem falta de informação em education, income, women, prestige, census, está tudo direitinho. mas em type você tem quatro células sem informação. A gente já sabia disso, né? Por que a gente sabia disso? Porque a gente tinha executado essa função summary que já tinha me dito, olha, aqui você tem quatro nulos, mas ela aparece numa variável que é categórica, em variáveis que são quantitativas, em variáveis quantitativas ela não apareceria, ela simplesmente no cálculo dessas médias, etc., ia ser retirada e eu não saberia se teria nulos. Por isso que esta linha de código ela é importante. Bom, que linhas são essas? Olha, não é a única forma de fazer, mas aqui eu usei um artifício. Eu disse assim, coloque nessa base prestige aqui mais uma coluna, dê o nome dessa coluna de soma nulos. Dê nome de soma nulos essa coluna. e coloque como resultado desta coluna a soma dos nulos dentro da linha. Quando eu somo na linha, falso, 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 vai dar zero. E assim vai, mas quando eu achar, suponho que tivesse um não disponível aqui, um não disponível aqui. Então seria, opa, tem um aqui, true. Seria true, 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 isso daqui me daria três, porque true é um, mais um, mais um, mais um, daria três. Ao fazer isso, eu consigo identificar a linha onde o nulo está. O que eu fiz então? Peguei a minha base prestige e inseri uma coluna final que vai ter a soma dos nulos dentro da linha. E depois disso, eu digo, olha, me mostre quais são essas linhas. Eu digo, me mostre onde soma nulos formar o que quiser. Isso foi encontrado para atletas, newsboys, jornadeiros, babysitters, formers. Então, esses três registros têm nulos. E a gente está vendo aqui, tem nulos, tem não informados nulos na variável type. Mas poderia ter em outras também, tá, gente? Gente, o que a gente faz com esses nulos? Tira, corrige, nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser técnica, ela tem que depender do contexto. Aqui eu só tenho quatro linhas num total de 102. Mas e se eu tivesse 40 linhas? Certamente comprometeria a minha análise. Como aqui são só quatro linhas e nós estamos fazendo um exercício, eu disse assim, olha, o que são atletas, jornadeiros, babysitters, formers, onde é que eles se enquadrariam? Eu chutei, não fiquei pensando muito nisso e disse, mas faz de conta que foi uma decisão super técnica. Disse, olha, pega esses caras que não têm informação no tipo e joga o valor prof. E aí eu não vou mais ter nulo. Então veja bem, vou jogar o valor prof neles, em todos aqueles que soma nulos é maior do que zero, joga o valor prof na variável type. Joguei. Essa outra linha aqui embaixo está comentada, mas essa outra linha aponta para a decisão diferente, que seria tira os nulos daí. Eu não estou tirando por enquanto. Tá bom? Pronto. Corrigi os meus registros onde os valores eram nulos. Corrigiu mesmo? Verifica de novo. Verifica de novo. Não tem mais. Pode ver. Acabou. Não tem mais nulo. Show de bola. Então, eu agradeço aquela minha coluna soma nulos, que agora não serve mais para nada. Já fiz o que eu queria e digo, obrigado, pode sair da minha base. Veja o que vai acontecer aqui. Eu tenho sete variáveis, porque agora a soma nulo é uma das variáveis. Vou dizer assim, soma nulo, já cumpriu sua missão. Vai embora. Pronto. Vai embora. Ok? Voltei à minha base original onde os registros onde eu tinha valores não informados foram corrigidos para esse padrão aqui. Prof. Beleza? Aqui eu estou mostrando duas coisas, tá, gente? Lembra que o prestígio com P é a minha base original e o prestígio com P maiúsculo e o prestígio com P minúsculo é a nova base, é aquela que eu mudei. Por que que eu coloquei essas duas coisas aqui? Só para mostrar que nessa daqui eu não fiz tratamento de nulo, certo? Então rode para mim e me dá um summer, me dá um resumo desse modelo. Olha o que o R fez para mim, né? Ah, ele me trouxe aqui os coeficientes, blá, blá, se é significativo, se não é. Mas olha o que ele disse. Ó, eu deletei, eu apaguei quatro observações que estava faltando valor. Então se eu não tratar e simplesmente executar a função ln no modo padrão do R, ele vai tirar. Ele diz, ó, tem valor nulo ali, eu não sei o que fazer com isso, você não me disse nada, eu estou apagando. E na minha base em que eu fiz o tratamento? Executei o modelo, me dá o summary. Aqui, ele não me deu informação, né? Ó, não, usei todas as variáveis, tanto que na outra eu tinha 92 graus de liberdade, aqui eu tenho 96. Ok? Os graus de liberdade é a quantidade de registros observados, menos a quantidade de variáveis dentro do meu modelo. ok? Eu coloquei isso aqui só para mostrar que existe diferença entre tratar e não tratar nulos, tá? Posso, antes de começar a efetuar os modelos, fazer o que a gente chama de análise marginal. O que é análise marginal? É aquela do 2 a 2, olhar a variável, a variável em duplas, e ver como é que essas variáveis se comportam. quando eu tenho variáveis categóricas, com poucas categorias, senão também fica muito difícil, eu posso isolar, começar a ver como é que ficam os comportamentos só em determinada categoria. Por exemplo, quando eu coloco um summary em prestige aqui, ó, ele me traz tudo. Isso daqui são os valores calculados considerando todas as profissões. Vejam que considerando todas as profissões, por exemplo, eu tenho 28% de mulheres em média em todas as profissões. Mas quando eu restringo isso, a categoria blue collar, só os colarinhos azuis, como é que fica? Olha só, já caiu para 18%. Olhando esta variável, poderia olhar as outras também, em média, o pessoal ganha 6.798 dólares, mas olhando aqui só os blue collars, a média cai, eles ganham abaixo da média. Correto? Posso fazer esse mesmo filtro para prof? Sempre no intuito de se ambientar, se apropriar da base de dados. Aqui mostra, por exemplo, nos white collars, os colarinhos brancos. Qual que é a média do colarinho branco? O colarinho branco ganha 5.052 dólares, que é menos do que a categoria prof, que são funções gerenciais, funções técnicas. Olha, no Canadá, essas funções são mais valorizadas, possivelmente, do que os colarinhos brancos, como a gente conhece. Certo? Outra forma, pessoal, estamos fazendo o que? Exploração da nossa base de dados. Exploração da nossa base. Qual o resultado da função block spot? Por exemplo, me mostrem como é que é o prestígio olhando os tipos de profissão. Ele me mostra aqui. Olha, os blue collars têm um prestígio menor do que os prof e também aparentemente menor do que os colarinhos brancos. Aí, se eu quisesse, então, olhar as profissões como um fator explicativo do percentual de mulher. Meu maior percentual de mulher nessa base do Canadá está nos colarinhos brancos. Depois, em segundo lugar, aparentemente, em prof, e, em último, nos blue collars. Como é que o tipo de profissão explica, por exemplo, o salário, a remuneração? Olha só, parece que os blues e os white collars ganham mais ou menos a mesma coisa em média e aqui as profissões que têm um salário maior são essas da categoria prof. A função pers me traz essa correlação, essas análises marginais duas a duas. E só de olhar que eu posso ter algumas reflexões. Por exemplo, quanto maior a educação, maior o prestígio. Quanto maior o salário, quanto maior o salário, maior o prestígio. Quanto maior o salário, maior a educação. Mulheres, quanto maior o percentual de mulheres, maior o percentual de educação. Não, veja que não tem uma correlação, tanto que há uma reta aqui. Mulheres com prestígio parece também não ter correlação. E assim vai. Mas olha só, mulheres, quanto maior o percentual de mulheres, olha o que acontece com o salário. Cai. Quer dizer, olhando só esse gráfico, aparentemente as mulheres ganham menos ou ganhavam menos no Canadá de 1971. Apresento para vocês aqui uma outra ferramenta que está neste pacote aqui, Core Plot. Vou carregar o pacote e vou pegar para cada uma das profissões. Para cada uma das profissões, deixa eu ver onde está o cursor. Para cada uma das profissões, eu vou colocar as correlações, vou plotar as correlações. Isso tudo eu coloquei aqui porque são recursos legais de vocês inserirem em relatórios, em pesquisa, etc. vejam só, quando eu olho todos os tipos, Education, tem uma correlação com o salário positiva, significa que quanto maior a educação, maior o salário, mas, por exemplo, não tem forte correlação com o fato de ser mulher, de aumentar o percentual de mulher, tanto que não dá nem para ver direito aqui, está bem apagadinho. Olhando todos, mas se eu estivesse olhando só um, por exemplo, os colarinhos brancos, a educação tem uma correlação positiva com mulher. Pequena, mas positiva. O salário continua com uma forte relação negativa. Quanto maior o percentual de mulher, menor o salário recebido. Uma outra forma de ver as análises marginais e essas correlações. Uma forma mais tosca é essa daqui, que me mostra exatamente esses mesmos resultados, só que em forma textual. Tá bom? Então, incluí isto neste arquivo da base Prestige, para vocês conhecerem esses recursos e, eventualmente, utilizarem, não só na lista de exercícios, mas nos estudos que vocês vierem a desenvolver. Agora sim, vamos iniciar a escolha do modelo. Um ponto de partida não é uma regra, mas um ponto de partida poderia ser o seguinte, vamos pegar todas as variáveis da minha base como explicativas da variável Prestige menos o senso, que esse é um código, é um código de profissão que certamente não vai explicar a variação de Prestige. E vamos rodar o modelo e começar a analisar os resultados. O que estou vendo aqui? Todos os meus coeficientes, começando pelo intercepto, depois o coeficiente de education, income, women, certo? Que são variáveis, esses quatro aqui primeiros, esses três primeiros, variáveis quantitativas. Existem dois coeficientes significativos, que são diferentes de zero. Ou seja, quanto maior a educação, maior o Prestige. Para cada um ano a mais de educação, a profissão tem 3,88 pontos a mais do Prestige. Para cada um dólar a mais no salário, o Prestige aumenta 0,001 ponto. Mas também identifico o seguinte, olha, o percentual de mulheres não é significativo. Nesse contexto aqui, ele não explica a variação de Prestige. Mas eu tenho uma variável fatorial, uma variável dummy. E como é que a variável dummy faz? A variável a categoria de referência está incorporada no intercepto. E as outras categorias? É quanto a média varia em relação à categoria de referência. Ok? Então, quando a profissão é blue collar, como é que você sabe, Fabiano? Ora, porque o BC não está aqui. O BC está embutido no intercepto. o R ordena em ordem crescente, o BC está no topo, ele considerou como a média o BC. Então, se todos esses caras aqui fossem zero, se o X, não os coeficientes, se o X de cada um desses coeficientes fossem zero, esse é o valor esperado do indicador quando a profissão é blue collar. Não faz sentido, né, gente? Porque indicador menos 3, se eu perguntar qual é o menor valor de prestígio, é 14. Então, menos 3 não faz sentido. Tudo bem. E por que deu menos 3? Porque, na verdade, eu tenho diversas variáveis aí. Lembra aquelas questões do resíduo. Esse negócio só vai começar a fazer sentido a partir do menor valor do indicador. Tudo bem? Então, não é lá no zero. Bom, gente, e cada vez, e quando eu saio da minha categoria blue collar para a minha categoria prof, por exemplo, ele teria uma variação na média de 2.85. Só que essa variação não é significativa. Essa variação é estatisticamente falando igual a zero. Mas, quando eu olho esta daqui, que é a variação de income, que é a quantitativa, e muito pequena, ela é pequena, mas é significativa. Essa é pequena, mas é diferente de zero. Se eu olhar no contexto como um todo, eu vou dizer assim, olha, o que explica meu modelo inicialmente falando são essas dois variáveis. essa não explica e a type também não explica. Será que não explica o mesmo? Olha, gente, lembrem-se daquela relação dos resíduos, né? Quando eu começo combinar variáveis no meu modelo, aquilo que poderia explicar tem algum tipo de correlação com aquilo que entrou e essa variância adicionada, essa correlação entre os resíduos desse novo componente que entrou no modelo, acabam anulando o efeito do outro que lá existia. O fato é que este ainda não é um bom modelo. Minimamente, eu começaria analisando, tirando aqueles que, num primeiro momento, não foram significativos e começo a analisar aqueles que são. de novo, não é uma regra, é só uma forma de fazer. Então, vamos analisar. Vamos começar pelos significativos. Começo pelos significativos iniciando com o mais significativo. Agora que eu dei uma olhada no modelo como um todo, eu vou começar aquele trabalho do aninhamento. Começo o modelo com uma variável. Avalio os resultados, boto uma segunda variável. Por exemplo, começo pelo education, que é o mais significativo, e vejo que, realmente, ele é bastante significativo. Ele explica positivamente a variação de prestígio. se ele ficasse sozinho na minha base, ele explicaria 72% da variação de prestígio. Isso é um resultado enviesado. Tenho poucas variáveis, eu estou enviesando. Tenho muitas variáveis, eu estou aumentando, eu estou inflacionando. Certo? Então, vamos lá. Parece que education é uma variável que tem que ficar no meu modelo. vou gerar esse primeiro resultado, deixei em fit 1. Ok? Vou para o segundo modelo, que compõe education mais income, que era a segunda que apresentou coeficiente significativo. Rodei um segundo modelo e me disse, mostre essa história para mim. Olha, se fossem só essas duas variáveis, parece que seria perfeito. Explica 79%, só com a primeira variável explicava 72% da variação de prestígio. Agora, com essa segunda, explica 79%. Gente, não se esqueçam que um bom modelo tem que encontrar o balanço entre o viés e a inflação de variança. Quanto menos variáveis no meu modelo, sabendo que outras poderiam estar explicando a variação, então significa que eu estou enviesando o meu resultado. Quanto mais variáveis no modelo, ainda que explique a variação, elas inflacionam. Mas se não explicarem a variação, é pior ainda, porque só inflacionam e não trazem nenhum fator de decisão ou de explicação. Beleza. Olha só o que nós tínhamos discutido nessa técnica do aninhamento de variáveis. Quando eu coloco novas variáveis, eu aumento a minha inflação. No entanto, eu diminuo a soma dos erros quadrados. Por quê, Fabiano? Porque quanto mais variáveis eu coloco, e se elas forem explicativas, menor o erro de predição, lembram-se que eu vou colocando os meus preditores, o meu R2 vai aumentando monotonicamente e a soma dos erros quadrados vai decrescendo monotonicamente? acontece que quando eu faço isso, eu cometo um erro para o modelo, que é o tal do overfitting. Eu tenho um modelo perfeito que só explica aquele conjunto de dados, então não me serve. Mas vamos observar se isso acontece. Olha, eu adicionei um novo regressor, aqui eu tinha só education, aqui eu tenho education income, e agora vou fazer a análise de variança para verificar se a soma dos erros quadrados efetivamente decresceu porque essa variável explica também a variação de prestígio. Então, usa essa função ANOVA, passa como parâmetro os dois modelos aninhados, ok, e vê o que acontece. Olha só, pessoal, lembrando da análise de variança, ele me diz quando você tinha só education, a soma dos erros quadrados era 8.287 só com education, quando eu coloquei income, ela caiu para 6.000 a custa de 1 grau de liberdade, ela baixou 2.248 e essa redução é significativa. qual a conclusão se houve uma redução da soma dos erros quadrados e é significativa no princípio este modelo é melhor do que este e eu vou ficar com o FIT2. Vamos olhar também qual a inflação de variança quando eu adicionei mais uma variável. Bom, gente, quando eu tenho só duas variáveis, essa inflação ela é mais ou menos dividida entre essas duas. Certo? Eu só começo a verificar essa variação de variança quando adiciono outras variáveis ao modelo. Já tenho um primeiro, uma primeira proposta, um modelo que explica prestígio só com educação e salário. mas eu não posso parar por aí, eu quero mais para saber se eu não estou efetivamente enviesando o meu modelo. Então, o que que eu vou testar agora? Eu vou testar nessa linha de aninhamento education mais o salário mais o percentual de mulheres, colocando mais uma variável àquele modelo original que só tinha duas. Coloquei mais uma. Vamos ver como é que fica. Rodei o modelo e disse me mostra os coeficientes. Education continua significativo, income que é o salário contínuo significativo. Parece que realmente o percentual de mulheres não explica a variação de prestígio. Combinada com essas duas, education e income, não está explicando. Isso não é significativamente diferente de zero. É o mesmo que retirar essa variável do modelo. E será que ao adicionar essa variável o Imer reduzo a soma eu consigo reduzir a soma dos erros quadrados? Ora, vamos ver. Vamos comparar os modelos alinhados. Vamos comparar o primeiro que tinha só uma, o segundo com duas, o terceiro com três e mostra isso aí. Quando eu saí deste modelo para este eu consegui uma redução da soma dos erros quadrados de 2.248 que é significativo. quando a este modelo eu adicionei Women eu consegui uma redução de 5.28 que não é significativo. Ou seja, não diminui a soma dos erros quadrados. Será que aumenta a variância? Possivelmente, sempre que eu colocar alguma variância ainda mais uma que não esteja explicando. Olha o que vai acontecer com a variança. A inflação de variança era essa aqui, 1.5, 1.5 de education e 1.5 de income. Quando eu coloco a terceira como é que ficou? Olha só, a inclusão de Women fez aumentar, inflacionou a variância de education, inflacionou de salário e ela própria tem uma uma variança inserida. Qual a minha conclusão? parece que esta variável não deve constar neste modelo onde education e income estão juntos. O que eu posso fazer então no meu modelo 4? Antes eu testei com Women. Vamos testar agora o education e o income. Vamos testar a inclusão da variável type que é o tipo de profissão. Vamos testar. testei, joguei no modelo fit 4 e digo e mostre o que temos aqui. Education e income continuam significativos. Mas neste contexto profissão, o tipo de profissão não me trouxe coeficientes significativos. Será que com type dentro do modelo eu consigo redução significativa da soma dos erros? Vamos avaliar. Olha só que interessante, pessoal. Apesar dos coeficientes não serem significativos para o tipo, a redução foi significativa. Não foi tão expressiva. Na primeira vez ele saiu de 8 mil para 6 mil e 300. Na segunda vez ele saiu de 6 mil para 5 mil e 600. Mas ela conseguiu reduzir meu erro de predição. O que é a soma do erro quadrado? O que é o erro? O erro é a diferença entre o valor que eu observo e aquele que o meu modelo prediz. Vejam que ainda que os coeficientes não fossem significativos, vejam aqui, não são, eles diminuem a soma dos erros quadrados e parece que eles ajudam na minha predição. Então faria sentido de repente deixar alguma variável que melhora a predição mas não tem coeficência significativa? Essa decisão tem que ser tomada junto com aquela outra, não basta reduzir a soma dos erros quadrados, tem que ver o quanto a adição desta variável inflacionou as demais. Então vamos ver qual é a verificação de inflação, a VIF, de inflação de variança. Mostra aí para mim. Puxa, ele inflaciona bastante. Lembram que esses caras aqui tinham 1.5, 1.5 e 1.5? Ao colocar o TYPE, o Education passou para 4 e o próprio TYPE tem uma variança, uma inflação de variança grande. Parece que não vale a pena. Parece que não vale a pena. Certo? E se eu olhar o R2, ele é praticamente o mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não, então vamos rodar. O FIT3, o R2 é 0,79 e o FIT4, o R2 é 0,80. Então é praticamente o mesmo. Quer dizer, eu ganhei pouco na explicação, ganhei pouco nessa questão da predição, mas inseri uma variança significativa e essa inflação de variança vai ser prejudicial na minha inferência. Parece que não é legal colocar o TYPE aí também, não. Bom, o que mais que a gente pode fazer, então? Ora, pessoal, nós podemos incluir as interações entre essas variáveis. Preparem-se para a matemática. Vamos lá, gente, interação. Interação é quando eu combino duas variáveis. Por exemplo, o meu modelo padrão é assim, eu tenho um Y que é igual a um beta zero que é o intercepto mais um beta um que é a inclinação referente à inserção da variável X1 no modelo. Significa que a variação de uma unidade X1 provoca variação de beta um em Y. Mas no meu modelo linear com múltiplos preditores, eu posso ter outras variáveis explicativas, como por exemplo a variável X2. E assim por diante, poderia ter a variável X3, X4, X5, X6. Mas lembram-se que ao incluir novas variáveis no meu modelo, eu estou incluindo as correlações entre elas e as relações residuais entre elas. E o que define a estimativa dos betas é exatamente essa relação entre os resíduos das variáveis que estão inseridas. Então, eu poderia colocar um outro, um componente no meu modelo que eu denomino de interação, interação entre as variáveis. Seria assim, ela teria um coeficiente beta 3, que é a inclinação, quando eu tenho X1 vezes X2 combinados, quando eu tenho a combinação de X1 com X2. Como é que eu avalio isso? Isso daqui, esse beta 3, é a variação causada em Y quando X1 varia 1 e X2 varia 1? Não. Sempre eu vou ter que manter 1 congelado, e variar o outro. Vamos tentar entender? Imagina que X1 fosse uma variável categórica, por exemplo, sexo, masculino e feminino, 0 e 1. Então, vamos ver o caso quando X1 é masculino, é igual a 0. Como fica a minha equação? Ora, ficaria assim, Y é igual beta 0. Se X1 é masculino, 0. Então, beta 1 vezes X1 é 0. Então, caiu fora, mais beta 2 vezes X2. X2 é uma variável contínua, vamos supor salário. Então, ele ficou ali. Mais o que? Beta 3 vezes X1 vezes X2. Espera aí, mas X1 não é 0? Então, X1 vezes X2 é 0. Então, beta 3 não está no meu modelo. Cadê? Aí. Então, quando X1 é 0, o que eu tenho? Eu tenho uma reta. Eu tenho uma reta cuja inclinação é beta 2 e cujo intercepto é delta 0. Quando X1 é igual a 0, o resultado do meu modelo é uma reta cujo esse cara aqui é beta 0, é meu intercepto. E essa inclinação aqui, que é delta Y sobre delta X é beta 2. mas quando X1 é mulher feminino, Y vai ser beta 0 mais se X1 é 1, beta 1 vezes X1 é beta 1. Mais beta 2 X2 X2 é uma variável contínua, está ali. Beta 2 X2 mais o que? Ora, se X1 é 1, então X1 vezes X2 é X2 mais beta 3 X2. Se eu agrupar um pouco as coisas que estão aqui, eu vou ter assim, isso daqui é beta 0 mais beta 1, que é uma constante, posso chamar isso de beta e se eu organizar essas coisas aqui, eu posso dizer assim, mais beta 2 mais beta 3 vezes X2 X2 onde beta 2 mais beta 3 vamos chamar isso daqui de beta 0 chapéu e esse daqui de beta 1 chapéu. A soma desses dois é beta 0 chapéu, a soma desses dois é beta 1 chapéu. Ou seja, quando eu estou estudando mulheres isso daqui é uma reta cujo intercepto é a soma de beta 0 mais beta 1 que é beta 0 chapéu e cuja inclinação é a soma de beta 2 mais beta 3 que eu vou chamar de beta 1 beta 1 chapéu. São duas retas diferentes uma para homens e outra para mulheres resultante da interação dessas duas coisas. Vejam que é um pouco diferente naquela questão do efeito de grupo muito embora isso reflita efeito de grupo mas ela é um pouco diferente porque no que nós estudamos lá na avaliação de efeito de grupo o intercepto é que variava a inclinação em geral se mantinha constante aqui vejam que variou o intercepto e também variou a inclinação são retas diferentes e uma é vista quando é masculino a outra é vista quando é feminino e se eu tiver duas variáveis contínuas ora pessoal essa interação para duas variáveis contínuas dá infinitas possibilidades porque se eu congelar x1 em um valor qualquer eu vou ter a multiplicação dele por todos os valores possíveis de x2 depois eu pego x1 e somo 0, alguma coisa nele e eu vou ter todos os valores dele multiplicado por x1 eu tenho infinitas combinações em geral para a gente poder visualizar a interação entre duas variáveis contínuas nós temos que definir alguns valores específicos e aí aqui no nosso exercício eu fiz uma representação gráfica aonde eu vou utilizar este modelo o que que esse modelo está me dizendo olha escreva prestígio como função da interação entre education e income só que este símbolo aqui no r significa isso aqui vou escrever aqui embaixo esse símbolo no r significa assim que eu tenho na verdade prestígio como função de education mais ou incluída a variável income mais a interação entre education e aí eu represento assim income só colocando este este produtinho aqui esse asterisco significa que eu estou dizendo ao r para fazer esta esta fórmula que na verdade é parecida com esta aqui certo eu tenho uma variável mais uma variável mais a interação das duas variáveis no fundo isso vai me dar um dois três quatro coeficientes porque um coeficiente para cada variável um coeficiente para a interação e um intercepto então o que que eu fiz aqui simplesmente rodei eu perguntei assim será que a interação de educação e salário ela explica também a variação de prestígio e se explica ela deve estar dentro do meu modelo ou não vamos rodar esse modelo aqui vamos dar uma olhada no summary no resumo olha gente o coeficiente da education continua significativo o coeficiente do salário continua significativo e o coeficiente da interação entre os dois é diferente de zero significativo então a interação entre essas duas variáveis poderia estar no modelo eu só tenho que avaliar aquele balanço entre o viés e a inflação a variação inflação da variança como é que isso seria representado graficamente naquelas infinitas possibilidades já que essas duas variáveis são quantitativas neste gráfico aqui pessoal olha só eu plantei inicialmente education explicando prestígio tá só que a minha a minha interação é prestígio como função de education e como função de income e como função da interação entre eles mas como as variáveis são contínuas essas possibilidades de interação são infinitas eu disse o seguinte olha para eu fazer a análise congele o salário no valor máximo dele e ao congelar no valor máximo dele varia então education em todas as suas possibilidades e quando eu congelo no valor máximo a reta que eu tenho é esta lembre-se são infinitas possibilidades então eu teria aqui diversas retas aqui no meio diversas retas dependendo do valor de cada um aí só para efeitos de visualização disse agora congele o salário no seu valor médio e quando o salário está no valor médio education education explica prestígio junto com o salário nesse valor médio por meio desta reta aqui e quando o salário estiver no seu valor mínimo então seria esta reta aqui entendam que para fazer a avaliação em duas da interação em duas variáveis contínuas eu congelo uma e foi o que eu fiz eu congelei income salário em três pontos e essas interações gente pode se dar com mais de duas variáveis o princípio seria o mesmo se eu tivesse aqui uma outra variável por exemplo o tipo então eu vou ter que fazer essas combinações congelando duas e deixando a outra variar livremente e teria infinitas retas ainda bem que o R calcula essas coisas para nós quando você está ganhando o salário no topo você já está no topo do prestígio também se você ganha um salário alto desde os seis anos de educação até os dezesseis anos de educação a variação salarial foi muito pouca ou desculpa a variação do prestígio foi muito pouco o que a gente consegue ver é que salário realmente joga prestígio para cima quando você ganha ali na faixa média o tempo de educação já começa a fazer mais sentido o prestígio da sua profissão continua sendo explicado pelo tempo de educação e quando você ganha menos ainda essa educação ela explica ainda mais ainda que você ganhe pouco quanto maior o tempo de educação mais prestígio a sua profissão tem olha lá pessoal então parece que seria legal colocar a interação no modelo mas vamos sempre seguir o nosso caminho eu coloco uma variável eu verifico se houve redução na soma dos erros quadrados e se a inflação de variança foi absurda então vamos lá no meu modelo 5 quando eu comparo com o meu modelo 2 que era exatamente esses dois caras mas sem a interação meu modelo 2 não tinha isso aqui então qual o resultado que eu tenho olha tem uma variação significativa quando você sai daqui pra cá tem uma variação tem uma variação de 397 que é significativo mas esse não é o único ponto como é que fica a inflação de variança bom no meu modelo sem a interação vou fazer uma predição aqui lá no ponto 0 vamos imaginar lá no 0 lá no que seria uma no que seriam esses extremos aqui por exemplo vou botar 0 aqui 0 aqui faço uma predição pra esse mesmo ponto aqui então olha lá intervalo de confiança ali deu 12 e quando eu considero a interação mudou pra 26 então inserir a interação das duas variáveis também inflaciona a minha variância e outra forma de ver isso aqui é por meio da minha função bif então quando eu estou com a interação olha só como é que está as minhas como estão as minhas inflações e quando eu estou sem a interação puxa sem interação e com interação é o que a gente viu aqui saiu de 12 pra 26 então gente apesar de explicar um pouco mais ela teve uma redução aqui significativa mas pequena os r ao quadrado deles colocando a interação e não colocando estão muito próximos eu acho que não compensa porque eu não tenho grandes ganhos no r tenho pouca redução da soma dos erros quadráticos mas em compensação tenho uma inflação de variança absurda tira a interação do meu modelo olha gente tem uma coisa que eu ainda não testei e se eu adicionasse na interação que eu em princípio vi que ela inflaciona muito a variança explica pouco mas se eu colocar as outras coisas se eu colocar o type ali o tipo da profissão e vejam que a decisão de incluir uma ou outra variável ela está mais relacionada ao seu contexto quando eu rodar o modelo aqui eu botei indicadores matemáticos ótimo o que eu faço com eles aí sim vocês tem que entender a interpretação mas em princípio essa composição vem do meu conhecimento da base de dados e do contexto que eu estou estudando quando eu decidi estudar esse fenômeno do prestígio obviamente ou é a minha especialidade ou já li vários artigos sobre isso ou eu estou querendo mostrar que não é bem do jeito que alguém está falando a pesquisa nasce disso ela nasce de uma pergunta de uma questão e aí você começa a construir o seu desenho de pesquisa para responder a sua pergunta a matemática ela é só uma ferramenta mas a montagem a construção ela vai muito do contexto da teoria da bagagem e da experiência que você traz do ponto de vista profissional e de outros vamos lá será que aquele modelo anterior onde eu tinha interação será que se eu adicionar type muda alguma coisa vamos rodar e ver o que que deu olha gente quando eu coloco o type junto com education income e a interação deles eles continuam sendo significativos será que ele melhorou alguma coisa ora vamos trabalhar primeiro vendo a soma dos erros quadrados olha ao colocar o type eu tive uma redução também na soma dos erros quadrados significativa significa que eu estou melhorando a minha predição minha predição ponto alto diminuindo o erro mas eu não estou estimando o ponto a minha inferência ela se dá por estimação de ponto e de intervalo então eu melhoro minha estimativa pontual exatamente porque quanto mais variáveis eu coloco eu vou chegando naquele ponto de explicar todo aquele modelo melhor toda aquela base de dados mas isso não serve para nada que é o overfit então pessoal realmente a gente foi voltou esticou encolheu e tudo que eu consegui de melhor com essa base de dados foi a variação de prestígio sendo explicada por education e income ok? tá bom acabou a pesquisa vou escrever um artigo é só que tinha um problema o seu projeto de pesquisa o seu trabalho de conclusão de curso estava exatamente estudando as relações profissionais com as de gênero e você chegou a um modelo que não tem gênero que era aquela variável women para que ele serve para a sua pesquisa? para nada ora o contexto é importante talvez alguma coisa tenha faltado até agora eu vim seguindo aquela receita de modelos alinhados eu vejo o que tem coeficiente significativo eu vejo se a redução da soma dos erros quadrados é significativa eu vejo se a inflação de variança é alta ou baixa e foram esses os critérios que eu usei para tomar decisão e cheguei aqui mas eu gostaria de ir em cima desses critérios ter achado aqui a variável o women que é a variável que é o núcleo da minha pesquisa vou até continuar ralando não acabou vamos voltar ao fit3 quem que era o fit3 o fit3 era esse cara aqui education income e o women quando a gente coloca o women ali o que acontece na variação de inflação ela aumenta lembro que era 1.5 todos eles aqui vieram para 1.4 esse daqui veio para 1.5 então ele inflaciona não tem sempre que você incluir alguma coisa inflaciona até acho que a inflação não foi tão grande aqui maior aqui perdi um pouco da inferência mas eu estou disposto a perder um pouco da inferência para trazer essa variável para o meu contexto e lembram que ela reduzia também um pouco da soma dos erros quadrados então eu vou tentar algo em que eu consiga incluir essa variável e que eu possa ter um outro modelo ou uma composição de coisas que cada um dentro da sua perspectiva possa explicar uma parte da variança ainda que na matemática algumas variáveis ali fossem importantes eu vou ter que abrir mão dessas variáveis importantes para substituir por essa que para mim é ainda mais importante pelo contexto então olha só ao olhar o modelo 3 eu verifico que inflaciona quando eu coloco o M inflaciona menos education e inflaciona mais o salário então se eu tentasse fazer um modelo onde o WIMM estivesse na composição e eu vou experimentar tirar uma dessas duas já que essa tem a maior inflação de variança ou seja essa vai piorar a minha inferência quando o WIMM entra no modelo eu vou optar pela retirada dessa eu vou deixar do queixo e vou criar uma coisa que eu ainda não tinha feito vou tentar WIMM compondo com education o que que isso pode me apresentar quando eu tomei a decisão de retirar salário eu usei o critério do contexto associado a um critério matemático da inflação de variança escolhi uma variável para ser retirada incluí aquela que me interessava e ela passou a ser significativa muito mais interessante para minha pesquisa do que aquele modelo anterior olha essa é uma possibilidade para mim eu gostei porque agora tem a ver com a minha pergunta de pesquisa vamos começar a testar as premissas vamos lá posso fazer isso de forma gráfica posso fazer isso de forma matemática por meio de testes estatísticos fazendo de forma gráfica o que me dizia o primeiro gráfico olha nesse primeiro gráfico eu vejo se existe homosedasticidade se essas varianças aqui tem alguma algum padrão no princípio eu não consigo enxergar padrão vejo alguns pontos mais distantes mas eu não uso esse gráfico para análise de outlier ao olhar a normal o que que tem uns pontos que estão se afastando aqui da reta dessa reta pontilhada uns bem longe parece não ser normal o certo seria testar matematicamente também só no visual parece que não é quebraria a premissa da normalidade dos resíduos se eu olhar a questão dos outliers vejam que aqui eu estou com 1.5 desvios padrão esse cara aqui deve estar próximo de 2 esse cara aqui está aparecendo sempre distante está com cara de outlier e se eu for olhar o potencial de alavancagem dele olha aqui onde é que está a minha reta tracejada e olha onde ele está está abaixo da reta mas não parece afetar aqui as minhas premissas então aqui atenção para Newsboys e atenção para essa premissa vamos ter que testar só testando aqui rapidamente eu uso o teste Shapiro para análise residual e eu coloco aqui o fit set resíduos e digo Chapeiro testa esses caras aí para mim ele diz ó fique tranquilo os resíduos tem distribuição normal então beleza vou tirar daqui agora bom já conseguiu um modelo bacana que traz a minha variável será que eu consigo melhorar ele ainda mais já que eu tirei em campo ora vamos tentar quando colocava type e junto nós tínhamos o income e todas as outras o type nunca dava significativo mas se eu colocar agora com esse meu novo modelo acrescentar o type vamos lá atenção então olha que legal com uma significância aqui de 0.1 não é de 0.05 a de 0.05 é quando tem esse asterisco aqui com uma significância de 0.1 ou seja com uma confiança de 90% os colarinhos brancos explicam a variação do prestígio muitas vezes para as ciências sociais isso seria suficiente olha então talvez valha a pena eu colocar este modelo Fabiano mas prof não é significativo eu falei não tem problema se o cara pertence aos blue colors ou ao prof isso não tem variação mas o colarinho branco passa a ser um tem um potencial explicativo ainda que com uma significância de 0.1 que significa uma confiança de 90% e esse modelo me explica menos do que quando eu tinha só education e prestígio aqui ele explicava 79 80% esse explica 76% mas esse aparentemente é um modelo melhor para mim e se eu plotar aqui dá uma olhada no antes e depois veja como é que estava isso aqui veja como é que está agora quando eu coloquei type os encrenquinhas continuam encrenca o newsboy está perto do 2 ele está aqui agora ele até subiu um pouco não dá para ver não ele continua abaixo aqui da da terceira beleza e quando eu analiso análise de variança entre o modelo sem o type e o modelo com o type eu verifico que houve uma redução da soma dos erros quadrados que é significativo significativa a 5% de significância ou 95% de confiança acho que eu encontrei o meu modelo ele incluiu o women que eu precisava ele tem education e ele tem o tipo de profissão foi o melhor que eu consegui até agora e se eu olhar aqui as inflações de variança lógico o type traz uma inflação de variança ele vai piorar um pouco a minha inferência mas ao mesmo tempo ele trouxe uma redução ele melhora a minha predição pontual e piora um pouco a minha predição intervalar eu vou ter que fazer essa escolha provavelmente eu optaria por essa em que eu tenho mais variáveis explicando eu optaria menos pelo viés e mais pela inflação de variança vamos lá tem um ponto ainda que a gente não viu olha até então eu escolhi o fit 8 no visual parece que o outro não era normal e parece que o fit 8 é normal mas se eu for rodar como rodei antes se eu colocar os rs quadrados os dois são muito próximos o fit 8 explica um pouco mais mas se eu rodar o chapiro desses dois caras eu vou ver que o fit 8 que foi a minha escolha não deu distribuição normal dos resíduos olha aí isso me derrubou de novo porque agora que eu achei que tinha chegado no meu ponto final meu fit 8 com todas aquelas variáveis não atendeu a premissa e sabe que isso pode ter sido resultado da minha escolha lá no início esses news boys e babysitter não eram exatamente aqueles caras que não tinham informação e que nós decidimos colocar prof se por acaso eu tivesse decidido em vez de dizer que eles são prof colocar que eles são white collar e rodei tudo e fui lá no fit 8 o meu fit 8 agora atende as premissas ele atende as premissas ele tem coeficiente significativo ele tem tudo que eu queria só deixou de ser significativo o WC e passou a ser o prof claro depende da minha escolha eu continuo com todas as variáveis que eu queria beleza só mudou quem é significativo e na verdade mais significativo porque o outro era 90% e esse agora é 95% e quem deixou de ser explicativo foi o white collar que antes era mas foi a opção que eu fiz olha aqui agora eu botei white collar antes tinha botado prof e se eu colocar o blue collar agora vamos rodar de novo continuo tendo obediência às premissas e continuo com o resultado legal o white collar continua não sendo significativo o prof passou a ser estão vendo que é minha escolha gente me leva ou para um lado ou para o outro completamente diferente e se eu tivesse decidido o seguinte não tira esses caras eu não vou saber classificar esses caras tira esses caras e vamos confiar só naquilo que realmente está bem classificado e como são só quatro registros temos em 108 observações vamos tirar esses caras e olha chego num modelo que continua tendo algo significativo não com 95% de confiança mas com 90 e cuja premissa da normalidade continua sendo atendida bem-vindos pessoal ao mundo da regressão múltipla ah mas tem as fórmulas mágicas fórmula mágica é a seguinte tem uma função chamada step A e C e outra só step que faz tudo isso que a gente fez só que de forma automática e ela te dá o melhor resultado é verdade? não não é verdade gente não existe fórmula mágica mas é um bom ponto de partida se eu usasse a fórmula mágica pra esse pra esse modelo aqui maior eu peguei prestígio em função de tudo menos senso e disse assim rode a fórmula mágica pra mim vai e volte vá nas duas direções faça esses métodos alinhados nas duas direções e me diga o que você encontrou de melhor pronto ele fez a mágica foi e voltou trouxe veio e vai e disse olha esse aqui deve ser o seu modelo só que ele me trouxe como sugestão um modelo com dois coeficientes não significativos e não trouxe o imen que era do meu interesse se eu fizesse isso com essa outra função step me trouxe algo semelhante gente não existe mágica infelizmente às vezes essas funções vão te trazer um resultado muito bom e às vezes não vão depois que eu construí o meu modelo agora eu vou fazer predições com o meu modelo então vamos supor agora eu estou com o meu modelo 8 pode ser o fit 8v2 pode ser o fit 8 anterior mesmo como é que eu faço predições? gente, tem uma função predict mas aqui eu mostrei como fazer olhando a equação matemática se o meu modelo 8 era intercepto mais women mais education mais as types então essa daqui o intercepto o x do intercepto o x do intercepto é sempre 1 porque o intercepto é beta 0 vamos supor que fosse beta 0 vezes x0 x0 não aparece ele é sempre 1 então o meu x do intercepto é sempre 1 como é que seria meu modelo? beta 0 mais beta 1 women mais beta 2 education mais beta 3 type proof e assim por diante simplesmente criei um vetor aqui colocando os valores que eu desejaria fazer a predição o primeiro é me diga qual é o 50% de mulher com 10 anos de educação que seja colarinho branco usando esse modelo o que o modelo vai me predizer? se eu pegar os coeficientes e multiplicar pelo x eu vou ter ali minha estimativa pontual vamos rodar o modelo né? aqui ah, é 37 essas características que você pediu mulher 50% 10 anos e do colarinho branco você vai ter um índice de prestígio estimado de 37 mas você pode fazer isso com a função predict não precisa aqui eu só tentei mostrar para vocês dentro da matemática mas se você usar a função predict tem que usar dessa forma passa como parâmetro um modelo e uma lista com os preditores então para a education eu quero 10 anos para o índice de 50% e o tipo é colarinho branco e me mostra o intervalo de confiança agora eu não vou fazer só a estimativa pontual eu quero a estimativa pontual e a intervalar então predict que você me diga o que eu vou conseguir mesma coisa que você tinha achado antes 37 só que aqui eu te dou você pode ter como predição 37 em média mas pode variar de 33,49 a 40 ponto 81 37 é o que está em cima da reta podendo vir de 33 a não é assim que a gente vê não é assim de 33 a 40 ok isso daqui é o que se chama inferência por meio do modelo linear e depois disso tudo alguém poderia dizer Fabiano eu não quero fazer prestígio como a minha variável explicada eu quero fazer salário bom aí a história começa tudo de novo e não é mais escopo da nossa aula de hoje neste laboratório apresentamos o passo a passo da escolha dos preditores de um modelo de regressão linear múltipla combinando técnicas que nos permitem avaliar a redução da soma dos erros quadrados o que define a qualidade da estimativa pontual e a inflação da variância que define o intervalo de confiança e a qualidade da inferência do modelo espero que tenham gostado e até a próxima aula Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri